Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série maravilhosa do Rumo à Glória sem FIFA Points de primeiro dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio da nossa série maravilhosa. E tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Primeiro, o BPM que eu fiz ontem, em off, depois da live, o resultado está aqui. E o BPM continua muito bom por causa dos DMEs de liga. A gente não está vendendo jogador MLS, ele diviser e liguando, tá, galera? Então nós estamos colocando um monte de jogador de bastante valor no clube que a gente vai ter a opção de ou usar no DME da liga ou de vender, eventualmente, e fazer a grana. Eu ainda não me decidi, vou pensar. Alguns que não venderam, eu já mandei pro clube, na verdade, só deixei na lista de transferências os que eram dupes, tá? Depois disso, eu fiz uns investimentos em andrada, consegui pegar uns 50 andrada, não tinha muito no mercado, no lance, mas peguei até 500 e estou tentando vender a 800, tá, chat? Vou relistar esses andrada que não saíram e vou até dar quick sell com vocês nesses três ouro raros que estão aqui, porque eles não valem nada, junto com os bronze. Aliás, os bronze eu deixei, eu não mandei pro clube porque como só tinha 50 andrada, eu não precisava de lugar na lista. Então, os bronze a gente relista e tenta vender mais uma vez, tá? Quick sell, nesses três caras que são dupes, e ainda tem aqui 18 andrada que a gente vai colocar à venda daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai pegar as recompensas do squad e, infelizmente, essa semana não deu pra pegar o Elite 1. Por quê? A pontuação fechou muito alta e eu fui atualizando os adversários, cheguei no último set e, mesmo jogando todos os jogos do último set, não foi suficiente pra garantir os pontos do Elite 1. O Elite 1 fechou quase 50 mil pontos, 49.500, sendo que semana passada fechou 47. Então, eu não sei, o pessoal falou que muita gente jogou squad essa semana por causa do Ney, Form e tal, no Specs e tal. Não sei se é isso, mas por um erro mesmo de cálculo ali, a gente foi atualizando pra jogar contra os times mais tranquilos e acabou ficando 100 jogos suficientes pra pontuar. E aí acabou ficando o Elite 2. Vivendo e aprendendo mesmo, né? Quem sabe a primeira vez que a gente tá pegando o Elite 2, ao invés de o Elite 1, a recompensa não seja ainda melhor, né? Não se sabe. Então, só explicando pra vocês o que aconteceu mesmo, tá? Então tá aí, Elite 2, vamos ter algumas moedinhas, acho que é do 12 ou 14 mil moedas, e alguns packs que a gente vai abrir agora. Todos os packs são negociáveis, então vamos lá, ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa. São dois eletro de jogadores raros e um ouro premium de jogadores, vamos lá. Com o Mbappé Inf vai passar de 50 mil, então, é, pois é. O ouro premium de jogadores nem tela não é, é o Bailey, né? O Leon Bailey 82, galera, que é uma boa carta inicial, né? Pra times iniciais, uma carta bugadinha. O Hermoso é a mesma coisa. Isso aqui tudo vai pro clube, esse cara vai pra lista de transferências, o Merete, beleza. E agora dois pacotinhos de 6 ouro raro e 6 prata raro. Vamos começar pelo pacote da direita? É apenas foguinho, é argentino, é atacante, é o talaricardi, vem todo o pack. É o telão que mais vem nesse FIFA, hein? Vai pro clube junto com o Saúl, The Room, tá? O Zaniolo vem pra cá. E agora o último dos eletro de jogadores raros, galera, pra ver se vem andador, vamos lá. Você deixou 48 mil pontos tendo a certeza que conseguia e hoje entrou e só peguei o 2, é, pois é. Nada de andador, é inglês, é goleiro, é o senhor Pickford, de foto nova. Tá com cabelo agora, acho que a outra foto ele tava careca, se não me engano, né? Agora tá cabeludo. E veio o Areola também, beleza. E 3 duplicadas que vão pra lista de transferências, ok. Agora nós vamos jogar nossa Weekend League, estamos 8 barra 3, temos 9 joguinhos pra fazer. O time que estamos utilizando é esse time aqui, eu vou colocar um contratinho no Cafu, nosso melhor time possível aí. É, tem outras opções, né? Mas um dos melhores times possíveis considerando o primeiro dono da nossa série. E estamos usando a 4-2-3-1 como vocês bem sabem. E eu até mudei a 4-2-3-1 ontem, não mostrei pra vocês, pra armação rápida e passes direcionados. Mas continuo aqui no equilibrado, tá? Voltei a usar 4-2-3-1 ontem e depois da atualização. Acho que tá funcionando melhor porque a 4-1-2-1-2 tá deixando o time muito, muito exposto aos contra-ataques, do meu ponto de vista. Então, é isso. Vamos lá. Primeiro jogo de hoje... Não foi muito bom o cruzamento, não. Boa, boa jogada, hein? 1x0, vamos lá. Gol do Marês. Ele deu uma rateada na saída de bola. Boa, boa jogada, boa troca de passes. Vamos lá, 2x0. 2x0. Boa defesa do Alisson. Salvou nós. Ui, chute do Benzema. Defendeu, cortou. Ah, opa. Ah, velho. Tinha que ter feito gol. Cara a cara, Benzema. Não dava pra ter perdido esse gol, não, chute. Esse gol aí ia matar o jogo, velho. Número 8, Nabil Safir. Não dava pra ter perdido esse gol. Boa, Alisson. Movi ele um pouquinho. Boa, Alisson. Passou em cima do meu jogador e vai ficar com a bola ainda. Impressionante, né? É, fez, ganhou. Só aceitar e não tentar não tiltar pra não levar pro próximo jogo, né? Mais um joguinho? Boa, De Bruyne. Vamos lá. Vai. 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 pra fora. Tá bom, tá bom. Não deixa ela sair pro cara não botar pressão. Vamos. Isso, vamos lá. Tá impedido. Pior que não tava. Nossa. E o gol foi estranhíssimo, mas não tava impedido não. Aí, beleza. 3x0, boa vitória. O terceiro gol foi meio estranho, mas só deu nós o jogo todo, então... Foi merecida a vitória do meu ponto de vista. Ele não conseguiu fazer nada. Acho que o nosso goleiro não fez uma defesa o jogo todo. Foram oito finalizações com 72 de posse, 142 passes certos. Beleza. Chegamos à nona vitória, 9x4, Marchetti. Mais um jogo! Mais um jogo! Depois dessa atualização o jogo ficou uma merda. É, infelizmente. Ficou uma merda mesmo. E aí, Michel? Boa tarde, parceiro. Vamos pra mais um jogo, hein? Bom, vitória é nossa, Marchetti. Chegamos a 10x6. Uh! Você é muito fraco de falta Dembélé com oito de química? O Dembélé é bugado com sete, não com oito. O Dembélé bugado tem que ser como MAD no ataque com sete de química. Treinador francês. Treinador bronze do BPM. Primeiro dono. Não pode comprar. Tem que ser primeiro dono treinador pra ser bugado. Mais um jogo! Treintei de todo jeito, mas não deu não. Chutamos. O goleiro defendeu. Teve bola na trave. Mais um jogo! Não, eu não reclamo quando os outros usam. Eu reclamo que a pressão é roubada, entendeu? Contra e a favor. Eu sempre falo isso, velho. E é mesmo, vocês viram. Mas esse jogo a gente jogou melhor que o cara, né? Eu não reclamo que o cara usa pressão contra mim. Eu reclamo que a pressão é roubada, entendeu? E eu sempre falo. É a favor e contra. Mas isso não muda o fato de que tem que ser lançado o patch pra corrigir, entendeu? Mais um joguinho. Boa, boa jogada, hein? Bom giro. Ele não esperava esse giro, Chut. Vamos lá, 1x0. Vai, abre. É isso, boa jogada. Tipo, me irritando com todas as jogadas, mas ainda não tá ganho não, viu, Chut? É. Dito e feito. Quando eu achei que o jogo já tava se encaminhando pra ficar controlado. Não sei. Mas eu tô jogando bem, entendeu? Se eu conseguisse jogar assim todo jogo, independente do gol que a gente tomou, eu tô jogando bem. Eu não tô jogando mal, velho. Só que tem jogo que eu jogo ansioso, forçando tudo, igual uma besta enjalada. Boa. E o kick-off é nosso também, pô. Boa marcação. Boa marcação. Vai vir pressão e vai vir cedo, viu? 56 minutos. Vamos tentar jogar na calma. Bom, tá aí, galera. Rank 2 é nosso. Sobrou um jogo ainda. E vamos entregar. Vamos fazer o Robin Hood pegar o time do... Como é que chama? Tenha bom dia. E entregar o último jogo. Tivemos o domínio aí do jogo. 68 de posse, 7 finalizações. Cantei monstro, é. Sim. 12 barra 7. Entregamos, então, a última partida. E vamos pegar nossas recompensas do Rank 2, MyChat. Beleza. A gente tiltou muito os jogos hoje. Acho que dava pra ter pegado o Rank 2 ainda mais tranquilo. Rank 1, acho que não. Porque eu perdi uns jogos pra uns caras melhores. Mas eu perdi também hoje uns dois jogos e dava pra ter ganho. Que eu acho que joguei melhor que o cara, mas perdi porque tiltei. Não sei, né? Eu, quando eu tilto, jogo muito mal. Mas vamos lá pra esses três players pick, galera. Porque o Ney... Ney, lindo! Player pick da direita. Vamos lá. Wilson! Pegar o Ben White, né? Não tem o que pegar aqui, cara. Ben White 81. Tá gravando? Tá gravando, meu filho. Ah, cancelo! Eu já tenho ele lateral direito. Mas tá bom. Esse play pick aqui é bom. É um dos melhores da seleção da semana, gente. GG, ó. E se a gente precisar de um cancelo lateral esquerdo, já tem. E... Agora o player pick do meio aqui. Ah! Cancelo tá GG, chat. Tá, tá bom. Veio ainda uma escolha entre o Soma e o Luiz Alberto. Beleza, eu peguei o Luiz Alberto. Tá, tá bom. Cancelo o Luiz Alberto e... Ben White 81. GG, GG, gente. Deu bom. E vamos pros packs agora, porque a gente tem um mega pack. Entrou as moedas também no caixa. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês seis coisas que venderam aqui. Alguns Andrada. Tem coisa que tá listada ainda. Tá listado isso, né? Ih, eu fiz merda. Eu dei relist, chat. Eu relistei... Por isso que tá duas horas tudo aqui. Porque eu relistei por seis horas. Eu sou uma besta enjolada. Bom. Não vai fazer diferença no fim das contas. Porque como eu deixei de madrugada por seis horas, eu tinha que ter relistado de hora em hora, entendeu? Eu dei um relist e aí eu esqueci desse detalhe. Vamos lá. Mega pack. Esse cancelo veio L e E. É, ele joga de L e E na maioria dos jogos no City, né? Mega pack é somente fogos, galera. Tá de T84. Tá. Mais alguma coisa com ele? Algum 83 de valor no pack? Ou não? Não. Ah, eu cu dei aqui, ó. Vai pro clube. Beleza. Isso aqui tudo vai pro clube. Esse uniforme... Né. Pra cá. Pra cá. Um monte de dupe. Isso aqui eu vou guardar, beleza? Mendy... É, não. Não veio, não. Não veio Mendy 83, não. E... Pack jumbo de jogadores raros. Vamos lá. Ah, é andador, mas no máximo 87. Então... É o Rubem Dias. É uma dupe também. A gente tem ele inegociável. Tá bom. Andador é andador, my chat. O que que vem junto com ele nesse pack? Ainda veio 2,85. Um inf 81 da Espanha 2, que eu vou colocar no clube por agora. Depois a gente pode dar quick sell se a gente quiser. Tá. Não foi um pack horroroso, não. Esses caras vão pra lista. Maravilha. Só tem um lugar na lista. E agora o pack informe inegociável. 3 infs na seleção da semana atual. My chat, cliquei. Vai, meu filho. Não foi, não. Tive que clicar de novo. 3 quick sell, chat. Galera, a gente vai fazer uma coisa aqui. Esses andador, eles ficaram vendendo no tempo errado. Por isso tá 54 minutos, que eu relistei por 6 horas, né? Eu vou dar quick sell em algumas coisas que não vendem aqui. Da lista de transferências, tá? Chante. Que são coisas que não vendem pelo preço mínimo e a gente aproveita pra dar quick sell. É tudo duplicada. O Jimenez dá pra gente vender porque ele é 83. Ele vai vender ali. Nem que seja pelo preço mínimo de 850. Você vê, ele tem 800 no lance. É. Por 850 ele deve vender. E aí esses outros andadas a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque a gente tá colocando um monte de informe das premiações e tal no clube. Que estão parados e eles nunca sobem. Eu acho que todo mundo tem informe esse ano por causa das recompensas da Weekend League. Então ninguém vai atrás de comprar. Nem quando sai o Baby Icon subiu os informes. Então nós vamos dar quick sell em alguns informes aqui. Olha o tanto que a gente tem. Eu vou mostrar pra vocês. Contando dos 86 pra baixo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é só negociável, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13, né? Isso. São 13 informes negociáveis. Então, esses de over menor, tipo esses caras que não vendem. Eu vou dar quick sell com vocês agora pra vocês já verem as coins entrando aqui no clube, tá? Não vende por preço mínimo. E mesmo que venda menos taxa, vale mais a pena você dar um quick sell. Tá, Chante? A gente vai pegar 10 mil moedas por cada um desses caras aqui. O Joselu também é quick sell. A gente vai usar em DME os informes que são inegociáveis. Por isso que a gente tá fazendo isso. Eu vou checar o preço do Darder, mas provavelmente ele não vende por preço mínimo também, né? Não tem nem lance ali. 11 mil não vende e tal. Você vê. É a Darder ou o Darder. Vamos dar quick sell nele também. O Ogbona provavelmente vende por algo a mais do que o quick sell. Mas somente isso, somente esses quick sell desses informes já subiu o nosso caixa pra mais de 500 mil. E eu acho que eu vou guardar esses caras aqui pra cima. Esses caras que tem o over maior. Que compensa mais pra usar em DME e eles teriam o mesmo quick sell, tá? E só mostrando pra vocês como é que a gente tá em termos de forragem também, né? A gente tem um Benzema, um Courtois, um Sérgio Amos, um Agüero, um Alba. E ainda temos um 87 duplicado que tá na lista. Então com isso a gente aumentou o nosso caixa e a gente tem o maior poder de compra também pra reinvestir. Quando eu quiser entrar em forragem novamente e tal. Então só mostrando pra vocês. Quanto que o Tadit custa aproveitando pra vender ele? O Tadit deve ser um dos 84 mais baratos. Então eu vou listar ele a 2,3 anos e ele deve vender. E o Rubem Dias por ser uma duplicada, eu não vou deixar ele empatando a lista não. Eu vou passar pra frente. Eu vou ver o preço dele certinho. E aí a gente vende. Esse cara também, muito provavelmente, ele vai vender por algum valor. Então a gente já lista ele. Maravilha! Fizemos o DME Diário Sonhando Alto. Que tem alguns requerimentos um pouco complicados. Até considerando o fato de ser apenas um pack ouro de retorno, né? Você tem que usar uma quantidade máxima de bronze. Tem mínimo de 6 raros. Mas pelo primeiro dono acho que vale a pena a gente fazer. A gente usou só a Liga Off, como vocês podem ver, de bronze e prata, beleza? Então vamos mandar e vamos abrir esse pack ouro. Mas o custo-benefício desse DME não é dos melhores. Beleza! Sonhando Alto. Já vendeu mais alguma coisa aqui que a gente listou e eu vou mostrar pra vocês. A gente subiu dos 500 mil. Foi o Rubem Dias, o Tadit e esse Keller. A gente relistou os Andrada a 800. Ele tá saindo a 650, 700. Se subir um pouquinho mais vai sair tudo a 800, tá? Na variação natural que ele dá. E vamos abrir esse pacote ouro agora, galera. Bora lá. É, não é nenhum jogador ouro raro. Só alguma troca de posição. Algum consumível. Sombra, caçador. Alguma coisa nesse sentido pra salvar esse pack. É, um MC MEI e um ATASA eles têm bom valor. É, não dá pra ver porque tá bugado. Eu vou colocar no clube por agora, tá? E o Miranda a gente coloca na lista de transferências. E esses jogadores também. Beleza. A gente esteve aqui em live refletindo sobre uma coisa. Os pratas e bronzes que a gente comprou como club stock da Ligue 1. Que a gente usou algumas vezes pra completar a Ligue 1. A gente completou acho que a Ligue 1 três vezes pra abrir três mega packs e mais os packs. Eles estão com valor muito alto no mercado. E a gente tem um monte deles. Tudo comprado como investimento. A gente tem, ó, de prata e bronze. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E meio com a outra metade lá. Seis. Ou seja, sessenta bronze e prata da Ligue 1. Tipo, quanto a gente pagou nesse cara? Duzentas moedas. Quanto ele vale agora? Dois mil e pouquinho. Quase três mil. Então isso aqui vale muita grana. E o DME da Ligue 1 no Futibin, se você for comprar tudo, você tem que pagar sessenta mil. A gente vai ter que pagar parte disso, porque a gente não vai ter os ouros e tal. A gente até colocou a venda esse Berisha, ele tava quatro e novecentos. Só pra vocês verem que alguns prata e alguns bronze vendem a quase cinco mil. Esse foi um dos que a gente colocou a venda. Se você for comprar do zero, você vai pagar sessenta mil. E os packs de retorno simplesmente não compensam os sessenta mil que você paga. Porque mesmo que a gente não precise comprar a parte mais cara, que é a do bronze e prata. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui a Ligue 1. O time mais caro é esse, é o que deixa máximo prata, que é trinta mil. A gente vai ter que pagar os outros trinta mil de ouro, porque os ouro a gente não vai tirar toda hora. E os packs, é um mega pack inegociável pelo conjunto. Um ouro prime pequeno de jogadores, um variado prime pequeno de jogadores, um ouro primo. Tudo inegociável e um prata que é negociável. Chegou um ponto que o preço disso aqui, o custo, independente se você vai comprar ou se você tá usando o recurso negociável do teu clube. É muito caro e não compensa. Então, provavelmente em off e depois da live, quando eu tiver a lista de transferências limpa. A gente vai fazer cash out disso aqui. Vender tudo que é da Ligue 1 e ver quanto que a gente consegue levantar o caixa. Eu sei que um rumo à glória de primeiro dono é mais interessante abrir packs do que ter coins. Só que tudo é uma questão de compensar ou não. E a quantidade de coins que a gente tá comprometendo aqui pelo retorno inegociável, acaba que não compensa. Então, mesmo num rumo à glória de primeiro dono, do jeito que a EA fez isso aqui e o valor que isso aqui atingiu no mercado, não tá compensando fazer. Compensa mais você vender pra outras pessoas que estão arriscando, porque essas pessoas estão perdendo muito. Porque os mega packs esse ano, a chance de você emitar no mega pack a gente sabe que é muito baixa. Então, só tô explicando pra vocês, pra vocês entenderem que não é que eu estou avesso ao farming esse ano. É que dessa maneira, do jeito que tá, tá muito caro. Se perder hype isso aqui e começar a ficar mais barato, aí vai começar a cada vez compensar mais. Agora, enquanto isso aqui tá custando 60 mil, é complicado, tá galera? Então, provavelmente a gente vai fazer isso e provavelmente eu vou fazer também com a Iridvizia e com a MLS. Dependendo de quanto tiver isso aqui, tá? Depois que a gente tiver a lista de transferências limpa. Só um exemplo pra vocês. A gente listou alguns que a gente tem. Olha como eles saem rápido e olha o valor que tá saindo. Tudo rapidão. Então, tá dando uma média ali de 2.500 a 3.000 moedas. Tem alguns mais caros que vai demorar um pouco mais pra vender, mas vai vender. Que eu coloquei o mais barato possível. Olhamos no mercado e colocamos o mais barato em relação ao que tava na hora, né? Então, eu vou continuar listando esses caras, tá? E vou mostrar pra vocês depois. Vou gravar a lista de transferências, né? Mesmo que estiver fora da live. E a gente sobe o nosso caixa com esses caras, tá? Então, acho que é isso de Rumo à Glória por hoje. Vendeu mais um aqui também, galera, que tinha entrado no caixa. Mas não tá aparecendo, tá meio bugado. De Rumo à Glória, então, é isso. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. 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 A CIDADE NO BRASIL